A turma, hein? Bonecões muito animados! Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho! Deixe o seu like! Fazendo isso você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo! Por isso é importante que você assista até o final da história! Certo dia no Parque da Mônica em Curitiba! Taishishuã! Ops! Cadê o meu Tradutor Eletrônico Universal? Taishishuã? Ah! Aqui está! Tamagoshi? Ogenkideshka? Ai! Ainda não está bem regulado! Tudo bem? Ah! Agora sim! Tudo bem! Meu nome é Shijasugiro! Sou um grande cineasta japonês! Sei que você é inventor e preciso da sua ajuda! Preciso de um monstro pro meu novo filme! Acho que posso ajudá-lo! Sim! Bom! Eu sugiro... Sim! Não! Não chamei você! Eu recomendo o meu... Transmutador periférico monstral cibernético! Demonstração! Sugiro... Adoro a demonstração! Ok! Ia sugerir isso também! Vê aquela lagartixa? Não! Agora vejo! Agora vejo! Apertando aqui, ela volta ao normal! Assim, o seu filme tem um monstro realista sem causar acidentes! Excelente! Cebolinha! Falei cedo demais em acidentes! Flanjinha? Ai! Hã? Kurumade! Que careta! Claro que ele está fazendo com a aleta! Depois de uma coelhada só podia! Meninos! Calma, pessoal! Este é o senhor Sugiro! Ele é um cineasta japonês! Com a queda, meu tradutor deve estar dando defeito! Nada disso teria acontecido se não fosse o Cebolinha! O que foi desta vez? Nó no coelhinho? Não! Xingou você? Não! Ele fez isto! Um gibi comigo! Está ficando criativo! Está ficando criativo, hein? Mangá! Mangá! Quem falou em manga aí? Mangá, Magali! Quadrinhos no Japão! Ah! Hahaha! Ele está achando divertido! Mas eu não achei divertido! Fiquei parecida com um monstro! Que nem o... Godzira! Isso mesmo! Ei! Que negócio é esse de Godzira? Mônica! Não é com você! Ops! Os bonecões ganharam vida! Isso é obra sua, Franjinha! E da sua coelhada! Mas eles só tinham 3 metros! Agora acho que tem uns 9! Faça eles voltarem ao normal! Não posso! Destruíram meu transmutador! Precisamos pará-los! Ou a cidade de Curitiba Também vai ser destruída! Que esclago! Mônica! Só você é falta o suficiente Para detê-los! Isso sem contar Que o roteirista não teve ideia melhor Para resolver a situação E você? O que vai ficar fazendo? Eu vou acalmar as pessoas! Como? Contando piadas! E você? Brincar no parque por enquanto serve? Magali! Não olhe pra mim! Eu ainda não acabei de comer a minha melancia! E depois vou chupar sorvete de giló! Eu preciso consertar a máquina! Sobrou! Tome! Leve este identificador de bonecões gigantes Que eu criei! Tá! E chupar! E chupar! E chupar! E chupar! Posso ir junto? Ah! Leve o meu tradutor universal eletrônico também Se falhar, bata de leve, hein? Avante, Mônica! Você é a nossa única esperança! Credo! Isto aqui tá parecendo roteiro de filme japonês! Não longe dali! Sinal forte! Vem do Palácio Avenida! Vem do Palácio Avenida! Sugoi! Bom lugar pra empinar pipa! Eu tiro ele de lá! Acertei! Acertei! Ops! Terei errado? Importa-se se eu filmar tudo? Não! Importa-se em me ajudar a sair daqui? Precisamos levá-lo ao franjinha! Antes que acorde! Fantástico! Que força! Lá vem a Mônica! Com um cebolão! Nem desse tamanho sou palio para lá, Mônica! Rápido, Mônica! Acharam o Cascãozão! Onde? No farol da cidade! Mônica! Que foi, Cascão? Faço o que fizer com o meu boneco! Não use água nele, ok? Sem sentimentalismos, Cascão! Ele é meu boneco! Tem uma imagem a zelar e... Cascão! Vai brincar no trem do Penadinho, vai! Oh! Legal! Tchau! Logo! Lá está ele! O King Kongo não era um gorila? Parece um porco! Desce já daí, seu monstrinho! Lá está ele! Ah, é? Então tá! Cascãozão não vai gostar! Alguém tem uma toalha de nove metros aí? Lá vem a Mônica! Oh, não! O que você fez? Ele está... molhado! Fale comigo, amigo! Cascão, ele é um boneco! Consertou a máquina? Ainda não! Pensa que é fácil? O que é isso? TV? Não! É um monitor quântico de moléculas capengas! Lego é fogo! Desculpe! As aventuras do Capitão Pitoco! Legal! E assim, Mônica consegue achar os bonecões restantes! O Chico Bentão está na ópera de arame! Fisgada! Aço! Ops! Que força impressionante! Há uma galisona na rua 24 horas! Opa! Docinho! Docinho! Surpresa! Docinho com surpresa! Docinho com surpresa! Boa ideia! E finalmente, a Monicona no Jardim Botânico! Essa vai ser difícil! Que nada! Sou eu! Moleza! Monicona! Precisamos voltar para o parque! Terei errado de novo? Mônica! Ela é um monstro dentuço! O quê? Quer dizer, só um monstro! Monstrinho! Tem razão! Só posso vencê-la na base da coelhada! Ela tem um coelho também! E dos grandes! Não é só isso que é grande! Passo quer ter curé! Fronjinha! Consertei a máquina! Ufa! Há tempo! É! Foi só terminar o desenho que... Hein? Quer dizer, o problema estava no disjuntor peitoral do catéter! Ótimo! Maravilhoso! Que aventura! Filmei tudo! Fronjinha! Não vou mais precisar do seu invento criador de monstros! Esta aventura vivida no Brasil me deu ideias para um novo filme! E ela vai ser a estrela dele! Uau! Já sei! Com a sua força arrasadora, Mônica salva a terra! Não! Com sua força arrasadora, Monizila destrói Tóquio! E eu vou ser o monstro? É! Não seria perfeito! Você tem até dentões! Ah! Mati e gata! Ah! Ai! Quando parte o próximo voo para Tóquio! Grande, Mônica! Ah! Cadê a Mônica? Hehehehe! Um nó aqui! Outro ali! Oba! Deixou também cebolinha! O meu nó vai ficar mais difícil de soltar! Duvido! Olha que obra-prima! Hehe! Veja só este nó cego! A Golducha nunca vai desatar! E... Hahaha! Opa! Oi, Mônica! Aposto que vou me soltar primeiro! Haha! Eu é que vou! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Eu que sou de eu que sou de que é porque é uma delas e? Eu que sou de